É pau, é pedra É um resto de toco É pau, é pedra É um resto de toco São as águas de mar É a promessa de vida São as águas de mar É a promessa de vida É pau, é um fio É um resto, é um pouco São as águas de mar Fechando É a promessa E nosso coração São as águas de mar É a promessa de vida 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 É a promessa de vida